Tupac Amaru Shakur barra Tupic KR barra, nascido em Lezane, Paris, Crookes, 16 de junho de 1971, traço 13 de setembro de 1996, também conhecido como Tupac McAvely, foi um rapper americano. Ele é amplamente considerado um dos rappers mais influentes de todos os tempos. 1, 2, Shakur está entre os artistas musicais mais vendidos, tendo vendido mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Grande parte da música de Shakur é conhecida por abordar questões sociais contemporâneas que atormentam as cidades do interior, e ele é considerado um símbolo do ativismo contra a desigualdade.